E depois de uma semana, a Orquestra Cisaleira se despede dos Estados Unidos. Estamos na cidade de Tucson, onde passamos a maior parte do tempo desta semana, desde quarta-feira que estamos por aqui. Nos dois primeiros dias da viagem, ficamos em Phoenix, que é uma cidade a 100 quilômetros daqui, onde iremos de novo para pegar o voo de volta a Chicago, na sequência de Chicago a São Paulo, e de São Paulo para Salvador, e daí mais umas quatro horas de ônibus, como vocês sabem, até Conceição do Coité. Durante esse intercâmbio cultural aqui nos Estados Unidos, fomos muito bem recebidos em diversas ocasiões, onde passamos desde a apresentação lá no Museu da Música, o Museu dos Instrumentos Musicais, o maior que existe no mundo, onde foi uma apresentação muito valiosa também para o grupo, uma calorosa recepção das pessoas que ali estavam. Na sequência, nós tivemos a apresentação em escola, nós tivemos a apresentação em espaços culturais, tivemos apresentações da orquestra, aliás, duas apresentações, num importante parque da cidade de Tucson. E, é claro, o grande momento, o Festival do Agave no Hotel Congresso aqui em Tucson. A orquestra cisaleira fez duas apresentações no palco principal do evento, inclusive uma bonita apresentação de Thomas e o maestro Nhi, juntamente com Flor de Toluade, mostrando o samba brasileiro no palco. E, para encerrar as participações, no domingo, um grupo da orquestra fez a recepção do jantar de encerramento. Uma cerimônia muito bonita, muito elegante, inclusive usando dos elementos próprios, característicos, até a flecha de sisal, como ornamentação, como vocês podem ver. E nós só temos que agradecer a receptividade do povo americano, das pessoas que estavam no festival, dos espaços culturais que receberam esses jovens, e, é claro, o governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, que abriu a edital de mobilidade cultural para que esses jovens estivessem aqui, como também já estiveram na Espanha, como também já estiveram no México, e de outros grupos do Projeto Santo Antônio, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, e também aqui nos Estados Unidos. Enfim, eles conseguem, a partir desses editais, desses financiamentos públicos, recursos para, pelo menos, custear parte dessas despesas da viagem. Outra parte, sem dúvida, é o empenho de cada família, de cada mãe, de cada pai, de cada pessoa da comunidade, que muitas vezes também colabora. Muito obrigado. Foi um final de semana absolutamente espetacular. A orquestra, a organização da orquestra, foi profissional, além de minhas expectativas. O Brasil deveria estar orgulhoso, você deveria também estar orgulhoso. Estou muito animado para visitar o Brasil. Estou ainda mais animado por ter vocês de volta ao Arizona em alguns anos. E também fiquei muito contente em contribuir ou participar diretamente dessa expedição aqui na região, assim como fizemos no Jalapão, dez anos atrás. E o meu desejo, é claro, que o projeto da Violinha de Cisal cresça. Tenha apoio, tanto dos governos, quanto das empresas, das pessoas, de forma geral, porque é um projeto inovador, de sustentabilidade e muito importante para a geração de renda para os jovens da nossa região suzaleira. De Tucson, nos Estados Unidos, reportagem Paulo Marcos.